Você já ouviu falar da ponte de safena? É uma cirurgia, mas o que muita gente não sabe é que o seu corpo pode criar um desvio natural para o sangue, melhorando a circulação e protegendo o coração. E o melhor, você pode estimular esse processo. E eu vou te mostrar como o bypass de safena natural pode ser seu aliado na prevenção de infartos e isquemias e na melhoria da qualidade de vida. Essa informação pode mudar a forma como você enxerga a saúde da sua circulação. Olá, aqui é o Dr. Alexandre Amato, cirurgião vascular do Instituto Amato. No vídeo de hoje, vou compartilhar um segredo que aprendi ao longo dos anos, a habilidade do nosso corpo de criar pontes de safena naturais por meio da circulação colateral. Essa adaptação pode ser a chave para melhorar sua saúde cardiovascular. E eu vou mostrar como você pode estimular isso com exercícios simples. Afinal, ninguém nasce com ela pronta. Temos que criá-la. Fique comigo. A circulação colateral refere-se à formação de vasos sanguíneos alternativos que permitem o fluxo de sangue ao redor de uma artéria ou veia bloqueada. Seria mais ou menos o seguinte, um acidente na avenida principal e causa um baita trânsito. As pessoas começam a desviar pelas ruas paralelas para chegar no seu destino. Essas ruas paralelas são as vias colaterais. A diferença das ruas é que podemos fazer as artérias ficarem mais largas. Essa rede vascular secundária funciona como um backup para o coração, ajudando a manter o fluxo sanguíneo quando as artérias principais falham. Curioso para saber como evitar um engarrafamento no seu sistema circulatório? Deixe seu joinha e continue com a gente nessa jornada de descobertas. É uma resposta adaptativa do organismo para manter a perfusão tessidual adequada, mesmo diante de obstruções significativas. Por exemplo, no coração, quando uma artéria coronária está bloqueada, vasos colaterais podem se desenvolver para fornecer sangue ao músculo cardíaco afetado. Na perna, quando falta sangue, temos várias vias alternativas que podem ser estimuladas. Pensando nisso, a ponte de safena é o nome de uma técnica cirúrgica utilizada para desviar o fluxo sanguíneo ao redor das artérias coronárias bloqueadas, utilizando a veia safena da perna. A veia safena serve então como um cano, tirando o sangue de onde tem e levando para onde não tem. Curiosamente, o corpo possui a capacidade de criar suas próprias vias alternativas naturais através das redes de compensação. Aqui, a vantagem da idade se inverte. Idosos tiveram mais tempo para desenvolver a circulação colateral do que os jovens. Por isso, o infarto cardíaco nos jovens é muito mais grave. A maioria das vezes não teve tempo de criar alguma via alternativa para o sangue chegar. Atletas têm mais fluxo alternativo do que os sedentários. Isso é impressionante. Seu corpo começa a criar esses vasos anos antes de um bloqueio acontecer. Quando uma artéria se torna estreitada ou bloqueada por qualquer razão, mais frequentemente a aterosclerose, a redução do fluxo sanguíneo estimula a produção de fatores de crescimento e sinais químicos que promovem a formação de novos vasos sanguíneos. Esses vasos de suporte estabelecem conexões com outras artérias, criando um caminho alternativo para o sangue alcançar os tecidos necessitados. Existem três fatores principais que influenciam sua circulação colateral. Primeiro, a sua genética. Algumas pessoas nascem com maior facilidade para formar novos vasos. Segundo, seu estilo de vida. Exercícios físicos são essenciais. E terceiro, suas condições de saúde. Diabetes, pressão alta podem atrapalhar esse processo. Além disso, a inflamação dificulta o desenvolvimento dessa rede paralela de vasos. O excesso de açúcar no sangue pode prejudicar essa habilidade, tornando ainda mais importante o controle da diabetes. Agora, vamos falar sobre como estimular essa formação natural. A presença de uma circulação colateral bem desenvolvida pode ter implicações significativas na saúde cardiovascular. Redução dos sintomas. Pacientes com rede vascular colateral eficiente podem apresentar menos sintomas de dor, mesmo com obstruções coronarianas significativas. Proteção contra infarto. Vasos alternativos podem limitar a extensão de danos ao músculo cardíaco durante o infarto, fornecendo fluxo sanguíneo alternativo. Mas isso não é só para o coração, pode ser para a perna ou para qualquer órgão. Prognóstico melhorado. Estudos sugerem que uma circulação de compensação robusta está associada a melhores desfechos em pacientes com doenças arteriais obstrutivas. E agora vem a parte mais importante. Como podemos estimular esse processo de forma natural e segura? Um dos fatores mais eficazes para estimular o desenvolvimento dessa rede vascular colateral é o exercício físico regular. A prática de atividades físicas, especialmente as aeróbicas, aumenta a demanda de oxigênio pelos músculos, promovendo a liberação de fatores de crescimento vascular, como o VEGF, que é o fator de crescimento endotelial vascular. Essa proteína estimula a produção de novos vasos sanguíneos. Esses fatores são cruciais para a angiogênese, que é esse processo todo pelo qual novos vasos sanguíneos são formados. Quando realizamos exercícios de intensidade moderada a alta, o fluxo sanguíneo nas áreas afetadas pela obstrução aumenta, gerando uma maior força e pressão na parede do vaso. Isso desencadeia uma série de reações bioquímicas que estimulam a remodelação vascular e a expansão dos vasos colaterais. Isso é diferente daquela vasodilatação momentânea que eu vivo falando, que ela é uma remodelação desses tubos, adaptando-os para serem mais eficientes. Por isso, programas de reabilitação cardiovascular frequentemente incluem exercícios monitorados como parte do tratamento. Além disso, estudos mostram que indivíduos fisicamente ativos apresentam maior densidade de vasos colaterais comparados a pessoas sedentárias. Mesmo em condições de obstrução significativa, essas ramificações vasculares desenvolvidas através do exercício físico podem melhorar a perfusão tessidual, reduzindo os sintomas de isquemia, que é a falta de sangue e oxigênio nos órgãos, e melhorando então a qualidade de vida. Incorporar exercícios regulares à rotina não apenas promove a saúde cardiovascular, como também funciona como um tratamento natural para estimular a criação dessas pontes de safena naturais. Mas a questão é, quem já tem lesão cardíaca tem que fazer os exercícios monitorados pelo médico. Não façam como um paciente meu, que todo ano era alertado que tinha que fazer exercício, mas não fazia. Quando já estava mais idoso, um dia ele sentiu dor no peito, marcou a consulta e ao mesmo tempo começou a fazer o exercício. Mas ele antes era sedentário, na verdade ele estava infartando, e o exercício nessa fase acabou piorando muito a sua situação. Além disso, tomar muita água melhora a circulação. A desidratação pode tornar o sangue mais espesso, dificultando a sua circulação. De todas essas dicas que falei, qual você acha que é a mais fácil de aplicar no dia a dia? Me conta nos comentários. Inscreva-se agora no canal para mais dicas que vão além da ciência e transformam o conhecimento em saúde prática para você e sua família. Mostrei que o nosso corpo é capaz de desenvolver sua própria circulação colateral. Isso é prova da incrível adaptabilidade do nosso sistema cardiovascular. Uma maravilha da natureza. Compreender e potencializar esse mecanismo natural pode abrir portas para novas abordagens terapêuticas no tratamento de doenças vasculares. Então, você já viu como a rede vascular é vital para prevenir doenças cardíacas e vasculares. Quer saber como melhorar isso na prática com exercícios fáceis? No próximo vídeo, revelarei exercícios que podem melhorar sua circulação e energia diárias. Dê o próximo passo para uma vida mais ativa.